Música Na manhã desta sexta-feira, um carro Fiat Strada e uma motocicleta Honda Bis se chocaram no cruzamento entre as ruas Taquari e Iguaçu, no bairro Vila Bela. Música Segundo informações, a Fiat Strada seguia pela rua Iguaçu, enquanto a condutora da motocicleta trafegava na rua Taquari e invadiu a preferencial, colidindo na lateral da picape. Com o impacto, a motociclista caiu e passou mal. Durante o resgate do corpo de bombeiros, ela reclamava de muitas dores pelo corpo. A vítima foi socorrida e conduzida à unidade de pronto atendimento. Música 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 Música